Tá, Lúcia, mais ou menos quantas crianças foram beneficiadas no ano passado? Olha, o ano passado, assim, ela não teve, assim, uma ênfase que nem foi os outros anos devido à pandemia. Sim. O ano passado ficou entre 20 e 30 crianças, no ano passado. Eu tava conversando, desculpa de cortar você, mas eu tava comentando com a Ale que eu acho que agora vai ter uma demanda grande, né? É, nós também estamos achando que a demanda vai ser bem grande e a gente tá se preparando pra isso. É. Sim. Então, gente, olha aqui o ingressozinho, né? A gente conta com a colaboração de vocês, porque, assim, ela não é a feijoada. A feijoada é o meio que a gente encontra, né? É o pretexto. Mas, assim, o foco mesmo é a campanha da visão. A nossa campanha da visão, ela tem um enfoque na educação, tá? Porque o que que é? A gente pega as crianças exatamente em aula. Então, com o apoio das escolas, né? Com o apoio da ótica visual, que faz todo também a parte, assim, de triagem nas escolas. Então, por isso que eu digo, né? A gente tem um enfoque na educação. Então, por isso que é bem importante, né? A gente pega aí a criança, né? Que ela tá em aula, com dificuldade. Às vezes, a professora, ela percebe. Mas, às vezes, eles não percebem. Então, a gente, assim, teve várias situações que a gente acompanhou. Que, assim, ó, a criança, ela não desenvolvia, ela não aprendia, tá? Depois que ela foi beneficiada com o óculos, adivinha? Um, na parte da educação. E aí E aí E aí E aí